Um pouquinho de nebulosidade, mas isso gente é só para a região sudoeste, extremo sudoeste do estado. No resto do estado o tempo permanece firme. Vamos ver aqui no mapa como é que fica aí as nossas regiões. A gente vê aqui nebulosidade um pouquinho aqui para a maior parte do mapa e só aqui que a gente tem essa previsão de chuvinha, bem pouquinho, mas bem para baixo aqui do mapa. A gente destaca aqui para vocês algumas cidades aqui da região sudoeste para mostrar que as mínimas, que normalmente são muito altas aqui, as máximas são muito altas e as mínimas não chegam tão baixas, mas estão sim. Em Jatai, 14 graus de mínima, Mineiros também e Santa Helena de Goiás, 15 graus de mínima para todas essas cidades. Previsão de chuvinha aí para mais para o fim da tarde e isso que deve ser só por lá, né? Porque no resto do estado é tempo seco e calorão, né? Daqui para frente a tendência é essa, né, Thais? É a tendência, né? E as manhãs...